A gente vai aqui na parte de frente E aí vamos andar aí Olha lá para aquelas ilhas lá Tanto que vamos andar aí Não olha para baixo não, beleza? Beleza! Vem, vem, vamos lá Boa! Boa! Muito bom, muito rápido Boa! Então, se quiser tu pode botar teu voo para aqui para trás Agora, a outra também Me dá aqui essa câmera que eu seguro para a tua câmera Me dá aqui Deixa eu passar com essa câmera Vou botar essa aqui, olha Beleza! Boa! Olha isso! Está sentado confortável? Muito! Olha isso aí Olha lá, olha lá em baixo Chegou para caramba Eu estava te convidando para ir no Cristo E aqui é um vale Ah, porque ele é muito mesmo Mas... O problema é que minha filha está lá sozinha, né? Ele também tem que saber como está mais também Não dá essa brincadeira aí Está pesadinho, tá, cara? A gente está pesadinho na nossa carga Isso, isso é, está pesado Olha, tu pulindo para caramba, né? Eu fui pela jaca Eu fui pela jaca Eu fui pela jaca Eu fui pela jaca Se tu quiser, tu vai botar aqui, olha Se tu quiser, tu vai botar aqui, olha Aí, olha Caraca, muito maneiro, cara Está muito bom a Pedra da Gávea ali Vamos lá na Gávea? Vamos lá, pô! Vamos, então vamos Primeiro deixa eu ver se consigo ganhar a bonita aqui A Pedra da Bonita que tem uma galera Que lá É, turista lá em cima Ah, Pedra da Bonita ali, né? Já fui lá, né? A trilha é uma trilha até fácil, né? Fazer A Gávea é brava É pesado, mas Pedra da Bonita Uma das primeiras trilhas que eu fiz com minha filha também Ela é pequenininha É, cara, ela é aventureirinha, né? É, ela é É igual a minha também, a minha filha aventureira é pra caralho, cara Se deixar ela quer ir Que é fã Não quer trocar a moto Não é? É, agora ela quer aprender Ui, cara Ela está dizendo quase Ela quer aprender a dirigir, né? Agora com 18 ela está procurando Nossa, não tem ninguém pra falar não Acabou de fazer 18 também É, vai então E é um esqueleto, né? É um esqueleto Dá sim, pô, dá sim Tem, mas o cara deixa entrar Eu fiquei rouvado aí, né? Eu vou te mostrar a comunidade Aquela galera que eu te falei Ela é muito maneiro Essa aqui é qual? Aí é uma agulhinha Lá é o clipe da agulhinha que eu te falei É lá, ó E ela está lá em cima É, tem lá uma biruta que a gente mostra lá Aí é a comunidade daquela galera da raca que eu te falei Aí é a casinha deles Olha ali com essas casinhas aqui, né? Tem várias, ó É difícil acesso, né? É maneiro aí Agora assim é muito bom Eu sempre gostei da natureza Sempre vou ali no mato, na verdade Que maneiro, que bom maneiro A gente escolheu o dia certo ali, porra Não, perfeito Um presente pra minha filha vai estar sendo pra mim também Vamos pra cima, mas Vamos pra cima Estamos subindo Caraca, muito bom, cara E a biruta ali está quase parada Tá vendo que o rio está bem fraco ali agora? É, eu estou vendo ali, ó Pô, desceu pra caramba Impressionante A gente acha que vai descer e vai dar pra subir Realmente o parapente é um... Como é que você falou? Uma aeronave, pô Impressionante Eu não sabia, eu achei que fosse só tipo paraqueles É, aeronave, a gente tem uma reserva ali, cara A gente tem uma reserva também Caraca, muito bonito A trilha é essa aí, ó Passo por aqui, por dentro dessa matinha aqui Sobe ali naquele pontinho ali, ó Quanto tempo do trilha? Ah, é 15 minutinhos Só ali que tem uma escalaminhada ali, tá vendo? Nessa pontinha aqui, ó Mas é fácil de subir também Não precisa de porra, não precisa de nada, tá vendo? Vou passar por outro por trás É, vai ficar mais tempo Caraca, muito maneiro Cara, muito alto, velho Olha isso, velho Muito bom Feijoada alguma coisa, me fala Fico Feijoada, nada, é ruim Viajando aqui Muito bom, cara Olha essa natureza maravilhosa aqui Eu queria te levar uma galva, mas eu queria te levar uma galva bonita Aham, aqui né A galva é legal Pra ficar na frente do outro temperador ali Escalar a galva de parapente, né É boleza, né A trilha é pesada, eu só fui uma vez Eu queria, eu queria de novo Mas é Eu já levei um parapente bem em cima, cara Sério? Quando eu cheguei lá, eu tava engatinhando, né Tava de joelho Caraca Claro Pô, pesada essa trilha Eu tava levando com o passageiro, né O passageiro pagou mil reais, se eu me lembro Sério? Eu falei, cara, olha só lá Pô, na época Pensei que ele não ia sentar Cara, quatro horas esses vidros aí Porque você começa lá de baixo, né A tua plana bonita E você começa ali de cima, né Pertinho, por meia hora É lindo, né Mas... Pela da Galva é pesada É até mais que um negócio esquisito, né O carrasqueiro e tal Sim, casqueiro A expressão é ali, né É, ali é casqueiro Sim, tá falando daquela Descursão Fenícia Sim, Fenícia É Ó, porque eu tenho um amigo Que me conta essa história muito bem, né Cara, o que tá vindo E isso aí, os fenícios Ainda bem que é legal, cara Os fenícios que eram ali Antes de Cristo, cara É E as escritas deles parecem Sabe o quê? Parece... Parece árabe Código de barras É, parece Um monte de... É De linha, assim Mas aí, também assim É, porque aí parece que foi o mais lindo, né Inclusive, dizem que tem uma passagem secreta aqui Sim, portal Portal, é Aí é... Muito bacana isso aí Caraca, a gente tá pertinho Olha só Cara, nós vamos voar na galha, tá? Oi? Nós vamos voar na galha Que irado, hein Que de porra Ah, que presente Obrigado, cara Pela honra Pela confiança, né, cara De deixar o teu... Tesourinho ali na minha mão Pô, que legal Eu tenho certeza que ela morreu A mãe tá desesperada, né? Tá, mas agora já mandou Já mandei o vídeo pra ela Aí ela tá... Aí, aí, aí As escritas dos fenícios aqui, ó Tá vendo ali, ó? É, aqui tem mais escritas, né? Ah, aí, aí Tem mais escritas, né? Ah, aí, aí Tem mais escritas, né? Tem mais escritas inteiras Tem mais escritas inteiras Tem mais escritas inteiras Tem mais escritas também, tá? Sério, né? É Cara, impressionante Nossa, o que que é isso, maluco? Que cara, tá tudo pertinho, hein? Oh, meu Malu, que cara Que cara, que cara Que vista, cara Que você tem me trazido aqui, né, cara? Que você que me trouxe Que isso Eu me agradeço por teu presente Rio de Janeiro é maravilhoso mesmo, né? Aquela lá é a face norte da montanha, tu sabe, né? Que a montanha tem duas faces Tem duas faces, aham É, e ali Tem a travessia dos olhos ali, ó Vamos lá ver elas Eu já fiz essa travessia, né? Tem uma galera ali Olha lá mais escritas dos fenícios, ó Aham Tá vendo lá? Tem elas ali que... Tem por todas as... Pessoal, fala bastante Seria o túmulo junto, né? Pô, Filipe, que irado, hein, Filipe, pô Olha que olha isso, maluco Pô, Filipe, obrigado Olha isso, gente Pelo menos isso é muito bom na vida É Ela dorme ali dentro, às vezes, ó O buraco É, ó É, ó Eles estão mais finis, né, cara? Eles estão mais finis Eles estão mais finis Parece, né? Realmente eu levo, hein Caraca, eu tô com chuva Agora é a gaga Quando a gente chegar lá, a gente vai jogar na gaga Caraca, isso aqui é a hora que para assim, ó Você tá balançadinha? Tava... Tava um frio ali na barriga Tava um frio ali na barriga Como é que tá filmando a gaga aqui? Caraca Cara, eu preciso de garretes com 3,60, né, cara? Que foi? Eu preciso de garretes com 3,60 Quero que vocês... Que vocês dê uma chegadinha na... Não, não, pera Deixa eu só puxar aqui Eu quero que vocês dê uma chegadinha pra frente Pra eu poder pegar a 3,60 Cara, a gente tá subindo mais, cara Tá, então a gente vai ganhar a gaga, né, cara? Caraca, muito maneiro, cara Caraca, muito maneiro, cara Ah, a gaga da gaga e o Corco do Vale Tá fazendo na mesma altura, né? Sim A pedra da gaga, ela tem... 900... 900... 900... Ah não, o bicho... O... O triste é um pouquinho menor Menor, né? É Olha aí lá Olha aí Olha aí Olha aí Que misto, isso Que misto, isso Que é a Rocinha, né? Rocinha, não É a Rocinha É a Rocinha Uma apertida Como que imagina que ela tá perto assim? Tá com backup com a câmera? Você quer ver essa backupada, não? Tá com uma cordinha, não? Ela tá com uma cordinha aqui Mas não é muito segura, né? Queria ver que você... Tirasse... Deixasse no cantinho aí Mas pra você fazer as fotos com essa aqui, ó Tá Pra você ver, é só apertar uma... Olha, 3 segundos, ó 1, 2, 3 Deixa eu ligada, pô Deixa eu ligada Tá ligada, essa daí só Deixa eu apertar assim Ó É só você apertar aquele botão maior lá uma vez, tá vendo? Não, não É a 3 segundos 1, 2, 3 É, agora Tu vai ver alguma coisa agora, ó Não tirou ainda não 1, 2, 3 Quando ela prender azul, ela vai... Acho que tem que... Ah, não Tá fazendo vídeo Tá fazendo vídeo Tá fazendo vídeo Tá fazendo vídeo Tem que mudar alguma coisa? Não, não precisa fazer nada É só você... É 360 Quando você botar, ela fica Ah, tá, beleza Vai apontar lá pra frente Não, deixa, continua Deixa Ah, tá gravando? Eu quero apertar de novo Ah, então vai Aperta de novo É É Hihi Vai tudo bom, cara Ai meu Deus Vai pressionar aqui agora Agora que eu tenho... Sem meu óculos Eu vou começar a ficar cego É isso também, é o seguinte É Esqueci de botar na mochila, né? Tranquilo É Tá, agora tá Tá Galera, vai vir aí Filipe, tu tá... A gente tá... Olhando... Galera, pessoal Olha isso, gente Olha só É muito maneiro aqui Olha o povo aí É um privilégio, hein Fico Não é? É Oi, galera Vai subir mais rápido que eles Vamos poselar? É ruim É Eu não, eu quero voltar mesmo Quero voltar de novo aí na... Valeu Você veio de lá e agora veio de cá, hein Não é? Pois é Cara, muito bom Ali sozinho... Oi, manda pro meu e-mail aí, cara Me segue no Instagram aí Qual? André Rock in Rio André Rock in Rio Por que Rock in Rio? Em 2003 posei lá no show Sério? Deu uma merda no caralho Ah, rapaz Eu não tô satisão não, né? Saiu e tudo foi Eu tô falando fantástico Ele tá muito alto Ele tá muito alto Ele tá muito alto Ele tá muito alto Eu vou... Procurar Vou procurar na... A reportagem Aí... Aí... Aí ficou o aquilino Ficou, ficou Ficou Legal, não sabia não Caraca, tem uma lagueira Tem uma lagueira muito alta Caraca Ele tá muito alto, velho Impressionante Cara, isso é muito alto Pô, uma coisa que eu queria voar Primeira... Primeira coisa que eu queria voar Era de... É... Helicóptero Pô, isso aqui é melhor que helicóptero Pô, muito melhor que helicóptero Pô, muito melhor que helicóptero Nem mais de andar de helicóptero Até porque o preço é caríssimo E você anda pouquinho Eu já aguento helicóptero Hoje eu já vim aqui na lagueira de helicóptero Sério? É... Na lagueira de helicóptero É... Então... Mas... O parapente vai continuar o melhor Eu tô disposto isso Mas... Agora eu quero comprar um drone Então é tempo bom já É... Para frente que helicóptero É... Realmente, claro É... Quero fazer umas... Mais... Imagens lá das... Cachoeiras lá de Magé Aí eu quero... Eu tenho na minha cabeça Um dia que eu vim de Sampaio correr Lá de Sampaio correr Lá de Sampaio... Lá da Costa Verde Aham Eu me lembro que eu fui na beira de Magé ali E a lagoa ela tinha um cheiro horrível lá no fundo Sim E era cinza como se fosse morto Sim, sim Sim Lagoa infelizmente A Bahia, né? A Bahia de Guanabara é ali E você acredita que ainda tem golfinho lá? Sério, cara? Mas é bem lá no fundo, né? Igual a Pimirim já Na área de proteção Mas tá... Tá acabando Tá acabando, né? Infelizmente Existe É A natureza insiste Ó, vamos por aqui Vamos entender como funciona A cara fecha agora tá ali A gente tá aqui, ó E a gente... A gente tá alto, né? Então a gente quer também descer um pouco Descer A gente vai fazer assim, ó Ó Aqui tem um... Estirantes A Que fazem as orelhas, ó Ó Essa tá embertadinha hoje A impressão tá bem bacana do vento, hein? É? Caramba, caramba Aí o Piraíba... É, aí você puxa E ele se dobra As duas Estadilizadoras dobram, entendeu? Ah, que interessante E aí diminui a área bélica da aeronave E ela tem que ir espalhar e vai... Vai descendo É, vai descendo É, ah É mesmo Não sei Mas pra liberar mesmo Você vai tá bom pro 3 meses Mas quando você vai fazer mais 20 gols É... Comigo É... Monitorados, entendeu? É... 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 Caraca, é louco Uhuuu 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 É... É tipo moto Você pode carregar... É... A gente tem confederação A gente tem reputação Tem tudo Você vai sair nível 1 Vai depois dobrando Aqui é nível 4 Que é a instrução, entendeu? Uhuuu Uhuuu Esse pesado Que a gente já fez de imagem É, a gente já fez de imagem É, a gente já fez de imagem Mas... Bom, muito liso, se ele for Muito liso Tem muita turbulência Não é? Tem muita turbulência E nem essa coisa Eu vou sozinho agora pra cá Sim Eu vou sozinho Funcionante Muito bom, velho Muito bom É... Já falou do curso, né? Aí, ó Você volta na rampa A gente tá na altura de uma rampa A gente tá na altura de uma rampa É... Inclusive... As adeltas, por exemplo Não ficam tanto tempo assim, né? É Simplesmente Mas realmente, claramente Não tem tempo Por fora o conforto, né? Sim Pela classe, né? Pela classe, né? Não é? Pois é Por isso você tá confortável nela Não, tô na... Não, tô na... Tô fazendo prazer Muito bom Mas é que ele fez Deve ter amado, né? Vamos fazer uma malabrinha Daquela? Não, não Você que sabe Eu fiz covilha Dá medo Ela permitiu Permitiu Caralho, é? É a aventureira ali, cara Bastante Vamos saber Muita coralha Só um motinho Pra esquecer Isso não é Não é Na vertige Uh! Caraca, mano! Caraca! 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 Caraca, maria! Então, a gente vê depois a nordeste, a direção dele está dentro desse vale aqui, desses dois campos aqui, entendeu? Então, se a gente ir embora, vai ter a turbulência, vai um pouco do outro lado, porque o planejado tem influência sobre o vento, entendeu? Sim. E o terceiro vento. Ainda ficou até isolado. Vai, vai? Vai, vai. Vai, vai. Estômago. Estômago? É. Então vamos descer, vamos? Vamos descer. Vamos fazer uma orelha aqui para não poder descer mais rápido. Beleza? Olha que as patas estão indo na frente da câmera. Já valeu por tudo. Vamos ver que ele fora e ele dobrou aqui em cima. Ah, legal, ué. Olha as orelhas ali, né? Olha, cara, eu vim na zona de Chijuca aí. Então agora eu estou virando para lá, tá vendo? Tem que acompanhar o teu olhar também para lá. Se eu virar para lá, você acompanha o teu olhar, para virar o ar. E daqui até hoje no dia a gente vai estar no posto, cara. Como é que é? A gente não só tinha aqui os riscos, né? Não acontece. Não, vai não. Vamos muito, cara. Olha aí quem a gente foi. Olha aí quem a gente está vindo. Olha aí. 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 Superam todas as expectativas. Caramba, sabe que eu sou um monte de ônibus do caramba? Eu não posso andar de carro, não está agora. Não posso já andar de moto, né, garoto? Sério? Sério. O Caramba, andar de ônibus é horrível, não enjoo à toa. Mas agora se eu estiver no comando do Parinhano, sabe que não enjoo átomo. Hoje está lá. Desde 10 horas. Talvez na cozinha... Eu faço fazer... Eu faço fazer as coisas que eu sou uma tessa, é só por isso. Agora vou andar de ônibus ou um chefe, né? Se você quer ver. Daqui a 10 minutos Só no posto que ele for Vou te orientar Só não preciso fazer nada Só com a perna Se você fizer o que vai até sentar no meio No mais beck Na volta do ar Estou debaixo de você Agora você não tem que continuar de volta? Eu vou dar essa câmera aqui A função vai ser por ela assim Para a gente tirar as fotos Daqui a pouquinho ali Que saem as fotos bem legais Estou bem madrassinho Agora eu vou dizer o seguinte Se eu passar, fecha aqui Vai passar essa linha da frente aqui Vai segurar por aí A outra é boa também Se quiser passar também Não sabe Fiz boa Fiz boa Não, é só de pé 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 Boa Filipe, boa Obrigado 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 A gente vai desconectar aqui E agora Continua a fazer essas imagens Não para não Valeu Você sempre colocou minha câmera para cá Eu não sei se eu Pode ir Vai lá Sobe a caladeira lá Deixa eu tirar só de pé Tá afrouxado Não soube a caladeira Não soube a caladeira Não soube a caladeira A CIDADE NO BRASIL É, não é diferença também do parapente quadradão nesse sentido aí, né? Você mesmo carrega, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma manobra assim. Ele ficou tirando e... Não voa? Não. Acho que ficou com a batata. Não sei. Tá lá em cima, tem que voltar lá agora pra pegar. É, imagina. Aí. Chegamos! É, vamos. É, vocês têm que fazer uma boa foto. Vamos lá. Vamos assim pra aguardar. Gostadinha. 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 Ah, eu vou tomar lá.